A Justiça Federal determinou hoje o bloqueio de bens de 5 dos 11 acusados de receber propina da empresa Alstom em São Paulo no período de 1998 a 2002. O bloqueio de R$ 32,4 milhões não pôde ser cumprido na íntegra, porque algumas contas bancárias apresentavam saldo negativo. A Alstom é acusada de subornar políticos e funcionários públicos para obter contratos na área de energia.